Uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu um parecer contrário ao projeto de lei que equipara a pena de aborto ao homicídio. Para a entidade, a proposta é inconstitucional e fora da realidade. Mas o autor do projeto, que muda a legislação na Câmara dos Deputados, afirma que não vai recuar. Uma comissão de mulheres da OAB concluiu que o projeto de lei fere tratados e convenções internacionais assinados pelo Brasil, além de direitos fundamentais garantidos pela Constituição de 88. O parecer justega que o texto é grosseiro e desconexo da realidade e demonstra o mais completo distanciamento dos problemas sociais do Brasil. Caso o projeto avance, a Ordem dos Advogados irá ao Supremo Tribunal Federal questionar a lei. A proposta de aumentar a pena do crime de estupro não suplanta todo o absurdo, todo o retrocesso atroz que esse projeto de lei propõe. Um abaixo-assinado que perde o arquivamento do texto já conta com mais de 150 mil assinaturas. E será utilizado para pressionar líderes e o presidente da Câmara, Arthur Lira, a não pautar a votação. E paralelamente a isso, nós protocolamos um pedido de arquivamento do projeto oficial, porque ele é inconstitucional, porque fere direitos fundamentais de mulheres e crianças brasileiras. Uma votação popular aberta no site da Câmara dos Deputados também revela rejeição ao tema. Com mais de um milhão de participações, 88% dos votantes até agora discordam totalmente do projeto. A repercussão negativa tem gerado impactos aqui dentro da Câmara. Enquanto o governo tenta mudar o foco da pauta de votações para matérias ligadas à economia, alguns líderes de partidos de centro já dão sinais de que a votação do projeto que equipara o aborto após 22 semanas ao homicídio pode ser adiada. O rumo da matéria será decidido em reunião de líderes, marcada para esta terça. O autor do projeto de lei e ex-líder da bancada evangélica, deputado Sostenes Cavalcante, garante que não irá recuar no texto. Nas redes sociais, ele defendeu que o projeto seja votado o mais breve possível. Nesta segunda, senadores favoráveis ao projeto organizaram uma audiência pública sobre a assistolia fetal, procedimento utilizado para a interrupção da gestação após 22 semanas. Compareceram apenas especialistas e médicos contrários ao aborto. Uma encenação no plenário irritou o presidente da casa. Rodrigo Pacheco ficou incomodado com o desequilíbrio da discussão e a ausência de pessoas contrárias ao projeto de lei. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Obrigado. Obrigado.